Beleza galera do Martelinho de Ouro? Martelinho de Ouro e estética em geral. Queria fazer um convite a todos para participarem do primeiro evento no Brasil, que é a Expo PDR, a primeira feira de Martelinho de Ouro. Lá o que vai estar rolando? Vai ter todo o pessoal do Martelinho de Ouro fazendo exposição de técnicas, ferramentas, granizeiros de várias partes do Brasil e do mundo. Estamos organizando lá o primeiro campeonato de Martelinho de Ouro do Brasil, junto com o Greco, um dos organizadores, um cara renomado, um dos maiores granizeiros do país. O que vai estar rolando no stand da R. Golden? Nós vamos estar demonstrando, fazendo demonstração de vários cursos, várias técnicas, ferramentas, junto com as maiores empresas do país. Então fica aí a dica, quem quiser participar, dá uma passadinha no stand da R. Golden e já fica concorrendo a vários prêmios. Grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto